Fala aí família, tudo bom? Esse vídeo aqui é muito importante Eu gostaria que se possível vocês compartilhassem o maior número de pessoas possíveis Pra que a gente possa conscientizar Claro, eu sei que vai ter gente que não vai concordar com o meu ponto de vista Mas que sirva como uma reflexão Mesmo pra quem não concorda Beleza? Quero pedir também que se vocês puderem se inscrevam nesse canal aqui Se você caiu de paraquedas Este é o pior canal do Youtube Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda E se puder, se inscreve se você gostar do conteúdo Já deixa logo o joinha se você é inscrito Marca o sininho, esse maldito sininho Senão o desgraçado do robô do Youtube não vai entender que você gosta desse que é o pior canal do Youtube E me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Que tem promoções dos meus patrocinadores todos os dias Tem muita promoção lá, tá? E se você gostar do conteúdo e quiser colaborar aí com o Pix Tá aqui em cima O Pix Fale com arroba Chico Sepúlveda.com.br Pode colaborar com qualquer valor Vamos lá Por que que eu não recomendo moto barata? Gente, é um assunto que eu vou ser bem repetitivo É um assunto que eu falo já há anos Esse ano a situação piorou Porque agora que a gente está sentindo o rebote da pandemia A pandemia, né? Nós ainda estamos em pandemia Eu estou gravando esse vídeo aqui em novembro de 2021 Mas esse vídeo aqui serve para qualquer período Você que está assistindo no futuro, não importa No futuro que eu digo, daqui a dois, três anos Não tem problema Ele vai se aplicar porque O estrago que a pandemia fez vai durar aí alguns anos E o brasileiro, ele está achando Eu não digo todos Mas alguns acham que vale a pena comprar moto barata E galera, o barato sai caro Muitas vezes Se não todas O barato sai caro Não é regra Você conseguir uma moto barata e boa Isso é exceção Então na maioria dos casos Você sim Vai encontrar muita porcaria barata Você vai comprar uma moto barata E eu vou dar aqui uma série de argumentos E eu espero que você aí Que discorda de mim Discorde com respeito Está aqui no comentário Para você colocar a sua discordância com respeito Mantendo o respeito E respeitando a minha opinião E aí você vai ser muito bem-vindo Se você chegar aí chutando balde Achando que é o porretão E desqualificando a minha forma de pensar Já sabe, né? O que vai acontecer Você vai falar sozinho Então eu vou discorrer de alguns argumentos aqui Por que eu não recomendo moto barata É isso mesmo Moto barata Primeiro, barato sai caro Você vai comprar uma moto barata E você vai gastar principalmente Com a manutenção corretiva Não é regra que você compre a moto barata Bem cuidada Se a moto é barata Existem várias situações que você vai encontrar nessa moto Manutenção corretiva Ou a moto já é um lixo por si só Ela nem deve se mover Nem deve funcionar Ou mesmo que a moto seja bem cuidada E barata Que isso não é regra É exceção Você terá Pelo menos aí Que tomar cuidado E manutenção Preventiva Que toda moto tem que ter Mas a manutenção preventiva De uma moto Barata Ou seja Mais rodada Ela é mais constante E aí eu vou explicar esse ponto Em muitos casos A moto mais barata Ela também é mais rodada Não Não tem Gente Não tem almoço grátis Não tem como você achar Uma moto barata Pouco rodada E impecável Não tem Ah tio Chico Mas Ou nova Não tem Então você vai achar Moto barata Ou é velha Ou é muito rodada Ou ela tem que ter Manutenção corretiva O que é manutenção corretiva? É consertar Tá quebrada Então você vai achar Essas três situações Se você não achar Todas as três juntas Você vai achar Pelo menos uma delas Então não tem Almoço grátis Não tem como você achar Uma moto nova Zerada Barata Isso aí É caô Tá Vide aí O que vocês acham Uma LX Um monte de caô Que o cara Tem um monte de bobão Aí que cai Achando que tá Que vai Fazer o negócio Da China Mas aí cai Cai no conto Do golpe E perde dinheiro Brasileiro se acha O cara mais inteligente Do mundo E aí cai no golpe Mas vamos lá Então moto barata Não tem almoço grátis E moto barata Você vai sempre achar Ou uma moto Que precisa fazer Manutenção corretiva Ou seja Tem que consertar Ou você vai achar Uma moto muito rodada Ou você vai achar Uma moto Que tem dívidas Também é uma moto Que pode tá Impecável Pode até Mais um fator Com dívidas Moto cheia de dívidas É que a gente chama Moto Pokémon Moto cabrito Pokémon Essas coisas que vocês acham Tem gente que acha Isso aí bom Bom pra rodar na roça Bom pra rodar no interior Não é bom não Viu gente Não é bom em lugar nenhum Tá É ilegal isso Não é ilegal não Tá E eu não tô querendo Pagar de Cagar de direitinho De certinho não Isso é lei Tá E aí você vai pagar Sei lá Trezão Cinco Uma moto aí Nova Pokémon Ou cabrito E aí quando chegar A fiscalização Batendo na tua porta Você vai ver Ou a própria Lei Batendo na tua porta Você vai ver Você vai se arrepender Então é melhor não pegar Esse tipo de moto Tá Então eu falei De moto muito rodada Moto quebrada Ou moto velha 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 Mota antiga Velha Datada Ou como eu falei Moto cabrito Moto Pokémon Então essas quatro situações Você vai encontrar Às vezes você encontra As quatro juntas Então galera Façam as contas Eu sei que A situação hoje Tá difícil Tá complicada Não pensem Eu sei que vai ter um ou outro Dizendo aqui Ah mas A gente não tem dinheiro Pra você é fácil falar Pra mim não é fácil falar não Eu sou brasileiro igual vocês Perdi o emprego ano passado Enfim Não vou ficar chorando pitanga aqui Querendo me Me fazer de coitado Pra vocês terem empatia por mim Mas eu tenho empatia Porque eu já Fui um duro Um lascado Comprei minha primeira moto Que foi essa aqui Moto Zero Essa primeira moto Essa aqui ó É a primeira moto zero Que eu tive na minha vida E eu comprei ela com 41 anos Ou foi com 40 2019 Eu tô com 43 Acabei de completar 43 Então eu comprei em 2019 Minha primeira moto zero Com 40 e tantos anos Aí Tá aqui Então eu sempre fui um lascado Trabalhei muito Pra poder alcançar minhas coisas Então eu sei muito bem O que eu tô dizendo E eu tenho sim empatia Então eu sei que a situação Não tá fácil pra todo mundo Tá difícil Mas não quer dizer Que você vai pegar O teu suado dinheiro E vai colocar numa moto velha Ou numa moto quebrada Ou numa moto É... Muito rodada Ou até mesmo Numa moto ilegal Pra você fazer o teu corre Ou pra você ter a sua necessidade É... Resolvida Não é assim Então a gente tem que pensar Eu vou dar exemplo Muitos de vocês me perguntam Tio Chico, moto Até... Cinco mil reais Cara Muito difícil Muito, muito, muito difícil Achar uma moto Boa Até cinco mil reais Vocês vão achar a moto velha Ou moto muito rodada Ou os dois Ou moto realmente Tendo que fazer manutenção Eu não vou nem mais falar de moto ilegal, tá? Porque já ficou claro Que isso aí não é legal E aí eu digo pra vocês Qual o uso que vocês vão fazer? E primeiro de tudo Tem que ter mecânico Se vocês não tem um mecânico de confiança Pra avaliar essa moto Piorou A situação de vocês vai ainda ficar mais complicada Porque o mecânico de confiança É como se fosse o médico da família A gente tem que ter A gente que gosta de moto Ou você que quer entrar no mundo das motocicletas Vocês tem que ter mecânico Pra poder avaliar a moto que vocês vão comprar Eu não tô falando de moto zero, ok? Mas tem que ter um mecânico O mecânico ele vai dizer Olha, essa moto não tá boa Tem que trocar E aí tem que trocar isso, isso, isso e isso E aí você vai avaliar Quanto é que fica essa manutenção E aí eu vou dar um exemplo Moto de 5 mil reais Aí você vai lá Olha uma CB300 Não vai achar Mas vamos achar uma moto mais viável Com esse preço Você vai achar uma Twister 250 CBX 250 Da antiga Você vai achar uma 2002 Até 2004 Pro 5 Aí você vai lá Putz, 5 Cara, a moto é boa Tio Chico falou que a moto é durável A moto é boa E realmente ela é boa A Twister CBX 250 É boa mesmo Tio Chico falou Tio Chico indica Só que tem poréns, galera Se você pegar uma moto dessa Com manutenção Corretiva a ser feita Ou seja, tem que consertar Tem que botar na ponta do lápis Quanto é que fica essa manutenção Se for, por exemplo Vazamento no motor Vai ter que trocar Os retentores Vai ter que abrir o motor Vai ter que chamar o mecânico Tem que levar pro mecânico Tudo isso E aí esse cincão Vai virar Vão virar 7 Porque só de mão de obra do mecânico Mais as peças Bota mais doisão aí E é isso aí E aí se tiver mais problema Por exemplo Trocar pneu Aí já vão mais 500 Vocês entendem, galera? Então não é assim tão simples Tem que fazer a conta Tem que ter bom senso Tem que ter paciência Não adianta Querer colocar o carro Na frente dos bois Você vai se lascar E aí se você tem cincão na mão Que tal você juntar um pouco mais E pegar uma moto mais nova? Não paga o placamento dele não Entendeu? Oi? Não paga o placamento dele não Não paga não Ali ele já deixou a placa Já deixou a placa levantada Pra quê, né não? Muito bom Então Você vai gastar Essa grana de manutenção E se você juntar mais um pouco Você pode pegar uma moto mais nova E aí eu vou dar um exemplo Pô, se você juntar mais cincão E aí eu sei que é difícil Eu sei que demora Mas se você esperar mais um ano Pra juntar mais cincão Você vai ter aí uma moto Melhor Ah, tio Chico Mas com 10zão Eu posso pegar uma CB300 Pô, bicho Aí você já sabe Que a moto é lascada A moto já não tem um histórico bom Você vai comprar uma desgraça dessa? Você bomba? Aí tem outra situação Faz pesquisa Vê qual é o tipo de moto Que é desgraçada ou não Não compra só porque Tá todo mundo dizendo Que a moto é barata Ou porque é uma 300 cilindradas barata É o barato que sai caro É uma moto que trinca cabeçote É uma moto desgraçada Todo mundo sabe O cara que diz que a moto é boa Ele é um sortudo Mas a maioria das pessoas Já teve problema com a CB300 Então hoje Você tem aí várias arapucas Pra você cair E dinheiro Não dá no chão Não dá na árvore Então se você tem 10 mil reais Ou 5 mil reais Faça pesquisa Tem moto Velha Boa Tem moto muito rodada Que é boa Tem moto até Que tem manutenção Pra ser feita Que dá pra pagar Um preço legal E fazer manutenção Eu não estou dizendo Que é impossível Você achar uma moto Barata É impossível De achar uma moto barata É possível Mas você tem que pesquisar Muito cara E dinheiro Não está fácil Então a minha sugestão é Junta o dinheiro E pega uma moto mais nova Pega uma moto Com até 5 anos de uso Você vai conseguir Um seguro mais barato Você vai conseguir Peças mais baratas Você vai conseguir Aí ter um pouco mais Vai respirar um pouco mais Principalmente Nas manutenções E no consumo De combustível Lembre-se Quanto mais velha a moto Maior o consumo Quanto mais mal cuidada Maior o consumo E gasolina hoje Está 8 reais Galera Já bateu 8 reais Já foi Então vocês tem que colocar Tudo isso Na ponta do lápis Principalmente Quem trabalha Em cima das duas rodas Não adianta pegar Uma moto toda desgraçada Pra ficar só fazendo Manutenção corretiva É o seu dinheiro Que você está trabalhando Que você vai gastar Só pra manter a moto Ao invés de ter o mínimo de lucro Ou o máximo de lucro Então pensem nisso Eu não recomendo Moto muito rodada Porque moto muito rodada É manutenção corretiva Em menos tempo A distância das manutenções Acaba sendo reduzida Então você vai gastar Mais em manutenção E eu não recomendo Motos muito velhas Então prestem atenção Façam as contas Façam muitas contas Pesquisem Conversem com seus mecânicos De confiança Vale muito a pena Você ter paciência Analisar o mercado E seja um pescador Sabe o que o pescador faz? Ele observa Ele sabe a hora certa O bom pescador Ele sabe a hora certa De jogar a isca Ele não joga aleatoriamente Então ele vai esperar O momento certo Pra jogar a isca E pescar um bom peixe Tá bom? Quero que vocês deixem aí Uns comentários de vocês Quero saber o que vocês pensam Deixem aí o comentário Mesmo concordando Discordando Não tem problema gente Mas eu quero saber O que vocês estão pensando Sobre isso É muito importante pra mim Essa é a minha opinião Tá? Mas eu tenho certeza Que tem muita gente Que tem opinião divergente E eu quero saber também Das experiências de vocês Tá bom? Um beijo pra vocês Ó, cheguei aqui na KM Motoshop Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau